Trago nesse vídeo três dicas imperdíveis para você que não tem acesso às ferramentas digitais no ensino presencial e como você pode manobrar essa situação e mesmo assim ter recursos incríveis para ser utilizado na sua aula. Olá pessoal, bem-vindos a este canal, meu nome é Mônica e hoje eu quero falar de um assunto que é bem necessário dentro da sala de aula, que é o uso de outros recursos que não estejam restritos a plataformas, a acesso à internet ou a instrumentos eletrônicos que dependem desse meio. Porque a gente sabe da realidade escolar, mas nós temos outros métodos que podem nos ajudar a ter uma aula de qualidade, uma aula que estimule esse aluno a realizar aquela atividade prevista. Então nesse vídeo eu trago três dicas para você aplicar na sua sala de aula. O legal desse vídeo é que vocês podem explorar esses recursos e desdobrá-los de diferentes formas. Então vem comigo que eu vou mostrar essas dicas agora. Uma questão que eu gostaria de colocar aqui, gente, é que você, professor, faça o seu próprio modelo didático ou estimule os alunos a prepararem um modelo durante uma aula sua. Esse modelo pode ser feito a partir de feltro, biscuit, materiais recicláveis, enfim, do material que você estiver disponível. O uso do modelo didático acaba trazendo uma melhor compreensão daquele conteúdo que muitas vezes é abstrato, microscópico, que eles não teriam acesso, não estivessem visualizando em um acesso à rede, à internet, enfim. Com o modelo, eles vislumbram aquilo que é trazido de forma conceitual. O modelo didático, ele desperta a curiosidade, a motivação, a compreensão e a participação desse aluno. Além de que esse mesmo aluno, ele vai ter que pesquisar sobre aquele assunto para conseguir representá-lo de uma melhor forma possível. E eu não preciso dizer que esses modelos didáticos, eles prendem a atenção do aluno, facilitam no momento da compreensão. Eu, inclusive, já fiz vários modelos didáticos e solicitei muitos dentro da minha disciplina. Como, por exemplo, os estudantes construíram as suas próprias membranas plasmáticas, né, com biscuit, com fósforo, enfim, com materiais diversos. Também já fizeram um clássico, né, dentro da biologia, que é a construção de uma célula, uma bacteriana, uma vegetal, um animal, enfim. Eu utilizo bastante os modelos, né, tanto de trazer para a sala de aula, para ilustrar aquele momento da explicação, quanto deles mesmos desenvolverem sala. Então fica aí uma super dica, faça, professor, ou peça para eles fazerem. E se você não conseguir, né, em nenhum dos dois, então solicite a uma pessoa que tem uma competência, porque tem modelos lindíssimos na internet à venda, para que você consiga utilizar na sua aula. E fica aí uma aula bem diferente, todo mundo vai querer pegar, tocar, revirar. É um momento bem descontraído de grande participação dos estudantes. Fica a dica. Aqui, gente, o meu queridinho é realizar atividades práticas, dinâmicas, lúdicas, sequências didáticas em sala de aula. Quem me conhece sabe como que é, e os meus alunos, principalmente, eles já estão acostumados com esse tipo de atividade, inserção de aula prática antes de um conteúdo teórico, ou após, ou no meio, enfim. Depende muito do que eu estou trabalhando com eles e da forma como eu planejei essa aula. Se tem uma dica que eu posso dizer aos meus professores no Brasil, não importa a sua disciplina, faça atividades práticas com seus estudantes. Não tem experiência melhor do que você visualizar nos olhos deles a satisfação de estarem praticando uma aula diferenciada. Tanto que uma das perguntas que eu mais faço com eles é quando foi que eles visitaram um laboratório, ou quantas vezes eles realizaram experimentações práticas, dinâmicas, enfim, dentro da minha disciplina. E é interessante que muitas vezes o aluno chega no ensino médio e ele não visitou, porque a escola não tinha um laboratório adequado para as experimentações, ou pior ainda, o professor não ofertou para ele, durante o ensino fundamental ou o ensino médio, uma atividade diferenciada, uma atividade lúdica. Se eu perguntasse para vocês e falasse assim, quais são as lembranças lá do ensino fundamental que vocês possuem, eu acredito que a gente lembraria daquelas atividades de mão na massa, né? De plantar o feijãozinho, de mexer com massinha de modelar, com bloquinhos, que iriam se transformar em algo como um avião, um boneco, enfim. A gente tem essa memória da gente no ensino infantil de ser mais lúdico. E eu não consigo pensar num ensino que seja totalmente tradicional. Os estudantes amam, é um momento de grande partilha de conhecimento, assuntos acabam se desdobrando daquele principal que foi trazido e não precisa ter medo. Eles têm muita curiosidade e a curiosidade é o que traz o conhecimento. Além de que, a prática, ela estimula a criatividade, desenvolve a empatia, ela estimula também a autonomia e coloca o aluno no centro do seu aprendizado. Eu trouxe aqui uma frase de um professor da Universidade de Stanford e eu quero compartilhar com vocês essa frase na íntegra. Uma das coisas mais importantes da educação, mão na massa, né? Que tanto é a prática quanto o aluno colocar, realizar aquela atividade. É fazer com que o professor preste mais atenção no processo do que no produto. O que é uma mudança de paradigma muito grande em relação à educação tradicional, que olha para a prova que é o produto. Então, assim, quando eu fiz aquela pergunta inicial, o que você mais lembra do seu ensino fundamental? Você me vai falar dessas coisas, assim, de brincadeiras, de atividades mais lúdicas. E quando a gente traz para o ensino médio, eu te pergunto quais são as suas lembranças? Você facilmente vai me dizer, ah, é conteúdo teórico já seguido de provas. Por isso que eu digo que é um momento em que a gente promove esses alunos, desenvolvendo essas atividades, tanto mão na massa ou uma atividade, enfim, já ilustrada aqui, que se bem orientadas, bem planejadas, contribuem muito para o desenvolvimento deles. Porque além de trazer um conhecimento mais palpável, que eles conseguem observar aquilo dentro da realidade deles, mostram o quanto que eles são importantes ao executar aquela atividade que foi proposta. Então, gente, com certeza eu vou reforçar. Façam atividades práticas, enfim, que você consiga desenvolver com a sua turma. Seus estudantes vão adorar, com certeza. Que os meus aqui registrem qual foi, já vou até antecipar. Registrem aqui qual foi a atividade prática que você mais gostou de fazer nas aulas comigo de Biologia. A terceira dica que eu deixo aqui é de você participar de um grupo de professores, principalmente voltado para a sua área de atuação. Gente, grupo de professor, não para ficar debatendo assuntos paralelos, política, mortes, nascimentos, né? Mas voltado principalmente para os assuntos relacionados aos temas que você deseja ou se propõe a trabalhar. Esses grupos são riquíssimos em informações, em trocas de atividades pedagógicas, em experiências, em arquivos, em materiais. Cada material compartilhado que você fica falando, Nossa, eu já passei desse conteúdo. Como que eu não tinha acesso a esse material? Você acaba vendo outras perspectivas de outros profissionais que estão em estados brasileiros diferentes, outros roteiros, outras formas de perceber aquele mesmo conteúdo, outras práticas pedagógicas, enfim. O conhecimento é muito rico e a forma como cada um trabalha com ele é mais ainda. Então, fica essa grande dica, participe de grupos, tenha acesso a esses materiais, procure no Instagram, YouTube, pessoas que te elevem do conhecimento dessas práticas aqui já elencadas. Ficam aqui essas três grandes dicas para vocês. E agora é aquele momento que vocês conversam comigo. Eu quero saber dos meus amores, das minhas amoras, qual foi a atividade prática que você realizou, dinâmica, lúdica, enfim, que você realizou e que ficou marcada, foi impactada. Pode escrever aqui nos comentários. Ou que algum professor tenha realizado com você, que não consegue esquecer daquele momento. Espero que sejam momentos bons. Enfim, pessoal, espero que tenham gostado desses vídeos, dessas dicas que são preciosas. Não só nesse momento, onde está essa transição. Aqui no meu estado, por exemplo, nós já estamos 100% dos estudantes de sua forma presencial, na sala de aula. Mas são dicas que você pode facilmente incorporar em qualquer ano, em qualquer momento, com pandemia, sem pandemia. Essas dicas são preciosas. Espero que tenham gostado. Não deixem de deixar aqui o seu like, o seu comentário. E até a próxima. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho